que representa, como ela já falou, 5.570 municípios. E queria saudar a todos vocês que estão aqui na pessoa da promotora Ana Cláudia e da Marcela, que também representa o Conasemes, e a Demilde, que é facilitadora do Conas, muita gente, né? O Marco Antônio e todos vocês. Eu queria agradecer ao prefeito por ter essa plateia aqui composta por todos que fazem a prefeitura. Eu sei que vocês representam todas as secretarias. Nós estamos aqui também com a OPAS e o Fernando Lelis. E eu queria pedir licença para dizer o objetivo dessa nossa reunião aqui hoje. Porque é que a gente pediu a secretaria, na pessoa da Carol, e a prefeitura, a pessoa da secretária Mônica. Nós estamos no mês do outubro rosa, né? Que devemos... Todo mundo está preocupado com a situação materno-infantil da mulher no país. E nós estamos vivenciando um problema que é o aumento da mortalidade materna. Esse... Há dois meses atrás, a gente pactuou na CID, que é a Comissão Intergestora Tripartite, um plano nacional de enfrentamento à mortalidade materna. Eu acho que a Alana talvez fale disso, mas até o mês passado, tinham morrido no país 1.414 mulheres de morte materna por Covid. E isso é um escândalo. A gente tem que se indignar, tem que se preocupar, e a todo instante está voltado para isso. Então, por que a gente está aqui? Porque nós temos que pensar como é que a gente vai trabalhar nos 27 estados e nos 5.570 municípios para evitar que mais mulheres morram. Estamos aqui com o Dreciano, que também é do Ministério. Eu, que sou do Conais, a Dreciano e a Alana, e a Marcela e a Cristiana, a gente tem a responsabilidade de pensar como é que a gente vai fazer para diminuir essa morte materna. Então, estamos aqui por isso, para conhecer o trabalho que está sendo feito aqui em Caxias. A planificação não é uma panaceia, não é um chip, não é uma mágica que implantou e resolve tudo de um dia para o outro. Não é assim. Nós temos que organizar a atenção primária, que foi por onde começou. A ambulatorial especializada, no caso do Céano, que conseguimos integrar com a atenção primária. E agora vamos para o hospital, porque não dá para fazer tudo de vez. O prefeito sabe como é... E a secretária, como é complexo fazer saúde. Aí veio a pandemia. A gente estava assim meio embalado. Aí veio a pandemia e todos vocês sabem o que significou. e aqui, que muita gente ficou doente, o que significou e ainda significa que ela não acabou. Então, o objetivo dessa nossa visita é isso. É a gente ver a integração da atenção primária com a Bula, com o Céano. Agora que estamos começando a trabalhar no hospital e a gente, prefeito, reproduzir isso nas 464 regiões do país de saúde e 117 macro-regiões. Por isso, a gente agradece essa disponibilidade que vocês sempre tiveram. Agradecer também a Secretaria de Estado. Não se faz isso só se a gente não juntar Estado, Município e União, Ministério da Saúde, a gente não consegue vencer. O SUS foi feito de um jeito que a gente é interdependente. Ninguém se dá bem sozinho. Ou se junta e caminha, ou fica cada um fazendo um pedacinho sem resultado. Então, por isso que a gente agradece demais o esforço da região. E agora a gente está aqui com a Opus, que tem a responsabilidade. A Opus é das Américas. Então, ajuda a gente a refletir, a não sair do caminho. Então, Fernando, obrigada por você estar aqui. Obrigada a vocês todos. E a saúde não é responsabilidade só da Mônica e do prefeito, é de todo mundo que está aqui dentro desse auditório. Obrigada. Na palavra, a representante do Ministério da Saúde, Senhoras e senhores,